...da Rotam, causando aí prejuízo ao tráfico de drogas e também a facções criminosas. Neste caso, dois homens presos no Jardim Elou, que fica na região noroeste de Goiânia. Tá aqui comigo o Tenente Lopes, que vai contar como que se deu essas prisões e o que foi encontrado com esse pessoal lá. Boa tarde, presidente. Boa tarde, boa tarde, Holoraes, boa tarde a todos. Como foi falado, de acordo com informações, através do denúncia anônima, as equipes de Rotam ficaram sabendo que em uma residência, um imóvel, pelo Jardim Elou, região noroeste de Goiânia, havia criminosos que estavam utilizando esse endereço, essa residência, para o tráfico de drogas. Então, de antemão, as equipes deslocaram até esse endereço. Foi chamado o morador, o morador negou essa denúncia. Então, as equipes foram franqueadas à entrada, as equipes adentraram. E durante a busca domiciliar, esses criminosos estavam escondendo essa droga dentro de sua geladeira. Então, foi encontrado aproximadamente 20 quilos de maconha, uma balança de precisão e dinheiro oriundo do tráfico. Foi checado seus antecedentes, porém, esses criminosos não possuíam passagens criminais. Agora tem, né? 20 quilos. Isso é um prejuízo para o tráfico de drogas, no valor de quanto, mais ou menos? Isso, é 20 quilos de maconha, aproximadamente 40 mil de prejuízo para o tráfico. Olha só, tentou esconder a droga, Holoraes, na geladeira. Ia colocar a maconha para ficar gelada, lá não deu certo, né? O pessoal foi preso e a droga apreendida. E aí, também, em Aparecida de Goiânia, no Jardim Tiradentes, houve, inclusive, confronto entre as forças policiais e integrantes remanescentes de facção criminosa. Como é que se deu isso, Daniel? Esses integrantes remanescentes das facções, como o senhor falou, novamente, através de denúncia anônima, as equipes de Rotam, elas receberam informações que, pelo Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia, havia um imóvel onde indivíduos criminosos estariam ostentando arma de fogo e traficando, utilizando esse imóvel para o tráfico de drogas. Então, as equipes de antemão já deslocaram por esse endereço e, através da fresta do portão, avistaram esses indivíduos manuseando essa droga. Então, as equipes adentraram, foram recebidas com disparo de armas de fogo. As equipes de Rotam, elas fizeram revida essa injusta agressão, foi acionado o socorro médico, porém, esses criminosos vieram a óbito no local. Foram, após o socorro médico, feita a checagem de seus antecedentes e esses criminosos já possuíram várias passagens, tais como homicídio, roubo, receptação, furto, dentre outros. Olha só, quero, inclusive, destacar aqui a fala do tenente, Oloares, olha só, só gente boa, viu? Olha só a carteirinha dos meninos. Homicídio, roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação, furto fora fazer parte de facção criminosa, as organizações criminosas aí, as Orcrim. E também estavam ali com arma e tudo mais, né? Isso, vale ressaltar que juntamente foi apreendido uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, aproximadamente 5 quilos de maconha, cartelas de munições sobressalente, balança de precisão e dinheiro provenientes do tráfico de drogas. Bem, parabéns pro pessoal da Rotam. Tenente Lopes, mais uma vez, decidiram entrar em confronto com a PM, com a Rotam, força especializada, levaram a pior.